Que bonitinho, ela é carinhosa também, filha. Dá um beijinho em Rafael, dê. Aí esse aqui, ele tava lá atrás, eu coloquei aqui na frente, porque aqui a circulação não vem e desce, pode ver que ele tá mexendo. Esse GSP tem que estar em circulação, talvez toda vez que eu botar vai. E eu também não boto ele na perna. Aí esse aqui, eu pesquisei até a pessoa do esquerda, eu vou botar embaixo, não tem nenhuma movimentação, quase. Senta, ela tá chamando você pra sentar lá, filha, senta lá na dela, senta. Essa aqui já acontece. Vai. Isso. Olha lá, olha lá, olha lá. Nossa senhora. Ela tá primeiro se dividindo nas linhas, mas depois eles começam a pensar assim. A mídia foi o contrário, que eles não precisam. Mas depois... Opa, minha cabecinha. As cabecinhas são dois cascos, né? Dois capacetes de motocicleta. Desculpa. Opa, quem quer biscoito? Uma pra Rafaela, uma pra Nicole. Isso vai ser bom. Ele? Vamos pegar pra ele Toma Rafael, biscoito pra você E tu não vais comer não, Nicole? Tu não vais comer não? Ah, tá Mas não comeu nada, você só enganou o papai, né? Você tá enganado, hein, mulherzinha Enganado Enganado, é, você tá enganado, papai